E aí, galera, tudo beleza? Boa noite. Hoje, quarta-feira, dia 20 de maio de 2020. Estamos aqui na Esconde Guarapava. Se sentindo. Pinheirinho. Tá uma noite meio gelada, hein, vocês? Tá bem agradável. Agora é 20 horas, hein? 25 minutos. E aí, galera, tudo beleza? E aí, galera, tudo beleza? E aí, galera, tudo beleza? Amor é a essência da verdade do que eu não tenho Amor é a vida, a paz e amor Se entender morreu na cruz Para ser que a humanidade E esperança eu E eu não tenho Amor é a vida Amor é a vida Amor é a vida Amor é a vida A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL